Bom dia pessoal, hoje nós vamos falar sobre esta orquídea Cirtopodium, uma orquídea super resistente ao sol, produz no laje do quente ao fritar dos ovos, ela resiste até o fogo, vamos lá. Pessoal, bom dia, hoje eu estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para vocês, eu quero mostrar para você esta orquídea que eu ganhei, a Cirtopodium. A Cirtopodium é uma orquídea super resistente ao sol e como vocês podem ver, eu tenho uma área aqui aberta que recebe muito sol e eu tinha muito interesse por uma orquídea super resistente ao sol. Eu tenho algumas orquídeas já há alguns anos que eu curto, orquídeas, embora eu não tenha tantas, mas eu tenho aqui algumas, inclusive eu falo delas aí no meu canal e ganhei essa Cirtopodium que é super resistente ao sol. Eu já fiz a plantação desta muda aqui, já está nesse vaso aqui para ela ir se adaptando e essa daqui está aqui. Ganhei há algum tempo já, já tem o que, acho que uns dois meses, mais ou menos, e ela veio só com esses bulbos aqui, e é um está seco aqui, já está sendo descartado pela própria natureza. Esse daqui também era um novo que tinha, quando chegou um logo recente aí, quebrou-se e eu coloquei aqui neste balde, ele está furado. Coloquei aqui debaixo do pé de acerola e não é que ele me produziu este broto e esse daqui vem com todas as suas forças. E então eu venho pensando como fazer um vaso para colocar essa orquídea, que eu tenho tanto interesse. Ela é super resistente ao sol, não precisa ter cuidado com a questão de rega, muito pelo contrário, não pode nem regar tanto. E eu vou hoje elaborar, vou mostrar no próximo vídeo, um vaso que eu vou confeccionar de cimento, estive pesquisando aí no YouTube. E vou fazer um vaso tipo um tronco de madeira, para ficar bem legal. Então, vou mostrar para vocês, e hoje é falando sobre a resistência dela. Ela é uma planta que ela não precisa de terra, ela só precisa de apoio e o substrato, toda matéria orgânica, ela fica sobre esta matéria orgânica e aí ela vai absorvendo os nutrientes que é necessário para ela. As flores dela, não sei qual a tonalidade dela, sabe? Porque ela tem várias espécies de flores, então eu espero que seja em tom bem agradável, seja qual for, será sempre bonito. E o que mais me surpreendeu nessa orquídea, é que o pendão dela, a haste de floração dela, chega a crescer até um metro e meio, pessoal. Fica assim, ó, dá grossura, quase de, assim, dá grossura de um dedo ou mais, sabe? Cresce bastante e dá muitas flores. Então, eu com essa área aqui, vocês podem ver, olha só, ainda está em processo de construção, a gente vai fazer esse ambiente aqui ficar bem legal. Mas, vou ter mostrado nos meus vídeos, nós temos muita área aberta aqui e eu quero essa orquídea, essa espécie, para ficar aqui nessa área de céu aberto, de sol pleno. Nós temos esse cacto aqui, que eu vou falar deles no outro dia, sobre o cuidado dele, é interessante, mas hoje o cuidado é da orquídea Sirtopódio, que já está aqui, já prontei uma, estou muito feliz com o presente que eu ganhei. E espero que você curta o vídeo e nos acompanhe no nosso canal para ver o nosso processo a respeito dessa orquídea maravilhosa, que é super resistente ao sol. Ela é, ela é oringa, né, das pedras, dos morros, das montanhas, dos agidos, como fala aqui no Nordeste, dos agidos. Então, imagine, vamos criar um cenário aqui e colocar esta orquídea. Olha só, para você ter uma ideia, ela é novinha, novinha mesmo, esse balde aqui é um balde de 15 quilos, é um balde grande. E ela está outro tanto para cima, certo? Eu medi ela aqui agora, a fita está aí, já tem 65 centímetros de altura, certo? Portanto, esta orquídea é uma coisa linda, emocionante até, muito legal. Uma outra coisa importante que eu descobri, é importante passar para vocês que não têm conhecimento dessa espécie de orquídea, é que ela, por exemplo, esta daqui, este ano, não vai mais dar flores, não vai mais florir. Porque toda vez que ela chega no período de dormença, essas folhas, elas vão cair todas. Vai ficar só esta, essa, essa, bubo, né, assim, vai ser uma, uma baumilha. Enfim, então, aqui essas peles, tudo serve de proteção para elas protegerem e elas suportam até fogo, viu? Quando tem incêndio aí nas montanhas, nas florestas, elas, elas resistem ao fogo. Coisa interessante, porque aqui é um acúmulo de água muito grande. Então, voltando à questão da floração. Quando ela vier ao período de dormença, essas flores aqui, essas folhas, aliás, elas vão cair e vai ficar assim. Aí, quando chegar o tempo de floração, o que é que acontece? Ela vai brotar. Toda vez que ela vier, um broto é sinal que está vindo floração por aí. Mas alguém pode dizer assim, por que essa, então, não está nascendo a haste da floração? Porque ela está na fase de adaptação. Ela estava ali debaixo do pé de acerola, tomando metade sombra e metade sol. E ela veio de um lugar onde ela estava sol pleno. Então, ela está sofrendo esta adaptação. E, com isso, ela sofre esse desequilíbrio e, portanto, vem a brotação e não vem a floração. O interessante é que sempre vem dois. Quando nasce a haste de folhas, ela vem também a haste da floração. Esse é um sinal de que ela está produzindo legal. Mas, não tendo a flora aqui, para mim, já é interessante ela estar produzindo aqui, se adaptando com muito vigor. Como eu disse, está aqui num balde. Eu coloquei ela aqui e, debaixo do pé de acerola, foi caindo folhas da acerola. Aqui, ó. Foi caindo as folhas da acerola. Aqui tem até um pezinho de romã. Olha que coisa linda, a natureza, rapaz. Um pezinho de romã. Nasceu aqui também, junto. E, eu não sei o que é que eu vou fazer com ele, porque faz pena, né? Deixar junto não vai progredir, porque é totalmente diferente a forma como a romã vive e a forma como a romã. Olha que coisa linda, a natureza, rapaz. Um pezinho de romã. Nasceu aqui também, junto. E, eu não sei o que é que eu vou fazer com ele, porque faz pena, né? Deixar junto não vai progredir, porque é totalmente diferente a forma como a romã vive e a forma como a orquídea vai viver. Mas, assim, por hoje é o que eu tenho para passar para vocês e vou providenciar o vaso bem artesanal, adequado para essa orquídea ficar maravilhosamente bem aqui na nossa área, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Dê seu like, se inscreva, acione o sininho aí, porque é muito importante. Compartilhe. Faça o seu comentário, tá certo? Muito obrigado. Deus abençoe. E aí Obrigado.